A inauguração do livro vai acontecer. A inauguração da inauguração da inauguração. A inauguração da inauguração da inauguração da inauguração. A inauguração da inauguração da inauguração. A inauguração da inauguração. A inauguração da inauguração da inauguração. A inauguração da inauguração da inauguração. A inauguração da inauguração. A inauguração da inauguração da inauguração. A inauguração da inauguração.